Já pensou em colocar planta no quartinho do seu filho, um vaso de flor? Então venha comigo que eu vou te mostrar certinho tudo o que você precisa saber para conseguir escolher a planta ideal, certo? Já curte aqui o vídeo. Oi gente, eu sou a Larissa Monteiro, arquiteta especializada em arquitetura infantil e no vídeo de hoje eu trouxe um pouquinho sobre as plantas dentro do quartinho de bebê. Há pouco tempo atrás, diria ano passado, era muito tendência utilizar os vasos de plantas, de flores dentro dos quartinhos, que é aquele tema um pouco mais borrô chique, né? Que mistura o natural, que aliás é tendência esse ano 2021, eu vou colocar aqui num card aqui na tela para vocês irem lá conferir as tendências 2021. E uma delas é esse negócio de plantas, né? De trazer vida para dentro de casa por conta da pandemia, as coisas mudaram um pouquinho. Esse tema selva, safari ainda está bem em alta e estão utilizando bastante. Mas eu quero trazer qual a importância dessas plantas, né? Como que você vai escolher a planta ideal, se você pode, se você não pode, enfim. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês. Primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês é sobre reações alérgicas. Então, Larissa, tem algum tipo de planta, alguma flor que pode dar alergia no meu bebê, né? Porque quando é bebê é muito novo, não se sabe ainda que tipo de alergia que vai ter, enfim. A única coisa que a gente precisa se preocupar é com flores que soltam pólen. Porque o pólen pode sim desencadear, desencadear e dar alguma reação alérgica, né? E a criança vai inalar, enfim. Essa é a única preocupação mesmo com relação à alergia. De resto, está tudo liberado. Quarto com planta, fica com pouco oxigênio? Gente, isso é mito, pelo amor de Deus. Nossa, isso é coisa do passado, da época dos nossos avós que falavam um pouco disso. Aliás, você já ouviu isso? Me conta aqui que eu quero saber. Porque eles achavam que por a planta fazer o processo de fotossíntese, né? Na presença da luz, que elas absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio. Nossa, que aula de biologia agora, né? Por elas fazerem esse processo, eles têm a impressão de que vai faltar oxigênio para o ambiente, enfim. Mas isso não acontece, tá? Ainda mais à noite, que elas não fazem. É só a respiração celular, onde elas só liberam o oxigênio que elas mesmas produziram. Fazendo uma comparação aí com os nossos bichinhos, a planta utiliza muito, muito, muito menos do que os nossos bichinhos. Então, não afeta em nada. Pode ficar tranquilo e ter uma plantinha no quarto, sim. Então, Larissa, quais são as plantas ideais para a gente colocar dentro do quartinho do nosso bebê? Bom, uma ótima opção é você escolher plantas que elas não precisam de iluminação. Pode ser uma luz indireta. Então, aí você já elimina várias plantinhas. E minha colinha aqui, para eu não errar e não esquecer de nenhuma planta, tá? Então, papel e caneta na mão. Já pegou? Vou esperar. Sempre quis fazer isso. Mas, é... Então, vamos lá. As melhores opções para o quarto de bebê são árvore da felicidade, bambu da sorte, liro da paz, lavanda, camomila, espada de São Jorge, amo, acho linda, utilizei no meu casamento, sabia? E suculentas. As suculentas, gente, não tem como errar, né? Elas podem ser colocadas em qualquer lugar. As espécies que a gente pode evitar. Jiboias, que eu adoro também, mas no quartinho de bebê eu não indico. Comigo ninguém pode, copo de leite, antúrio, avenca, bico de papagaio. Estão proibidas dentro do quartinho. Por quê? Elas são venenosas. Então, as crianças forem ingerir, elas são tóxicas, né? Então, é melhor a gente evitar colocar esses tipos de planta aí no quarto. Vou ver se eu consigo deixar aqui nos comentários, pra ficar mais fácil pra vocês, tá bom? As ideais e as quais evitar, beleza? Pra finalizar, evitem as plantas que têm cheiro muito forte, que contêm espinhos, né? Tipo, cacto. É bom, é prático, mas às vezes, dependendo da altura que ela ficar, a criança pode ir lá, colocar o dedinho e se machucar. Pendentes que as folhas caem muito, tipo uma samambaia, além de fazer sujeira, a criança pode colocar a plantinha, né? A folhinha na boca. Então, tem que tomar esses cuidados. Mas, gente, de resto é super tranquilo, tá? Eu super indico, eu gosto de ter plantas dentro do quarto e eu acho que é saudável, sabe? Eu acho que traz esse ar mesmo de vida, de coisas respirando ali, sabe? O verde, ele dá contraste com todas as cores, eu acho que fica lindo. Enfim. E o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Invistam, sim, em plantinhas, mesmo que seja um vasinho pequeno, eu acho que vai fazer toda a diferença aí na decoração do quartinho do seu filho. Tá bom? Um super beijo e até a próxima. Ah, não esquece de se inscrever no canal. Ah, não esquece de se inscrever no canal.